Bom, nesse vídeo eu venho mostrar para quem está enfrentando algum problema de configuração na TV da LG Esse exemplo do vídeo aqui vai ser para o modelo M2450D, que é TV monitor, 24 polegadas Eu vi muito na internet gente pesquisando sobre a dúvida, porque a imagem dela fica escurecendo o brilho E clareando sozinho conforme o que está sendo exibido na tela E eu acabei encontrando que é o contraste dinâmico que, estando ativado, ele causa esse efeito Para mim incomoda muito ele estando ativado, e acho que para muita gente também incomoda Então eu vou estar mostrando aqui para quem não sabe como está desativando o contraste dinâmico Para parar com esse efeito de clarear e escurecer o brilho automaticamente Conforme a imagem Então você vai acessar o menu Imagem Lá embaixo, em configurações avançadas A primeira opção Aqui no caso ele já está configurado no alto Eu tenho desligado, baixo e médio Só vem aqui, desliga Confirma Aí pronto, vai acabar esse problema de ficar clareando e escurecendo sozinho A imagem, sim, irrita muito, você está assistindo um filme, por exemplo, pela televisão E passa uma cena que é no escuro A televisão vai e clareia a imagem junto E escurece a imagem junto Você não consegue ver nada praticamente Desativando o contraste dinâmico Ela mantém um nível só de brilho Durante o tempo todo É isso aí Valeu E até mais